10, 50, soquilinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lá, vai lá, saltitando, altitando, altitando, 1, 2, 3, 4, sai o corpo do lado, lavado o giro, volta pra lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lá, vai lá, rafou, ô! Eu acho que nenhum, porque o legado que eu penso aqui, que nós pensamos, é mais tirar essas criançadas daqui do mundo do crime. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, olha o pretinho vendo tudo do lado de fora. Os nossos pretinhos estão vendo tudo do lado de fora Estão vendo tudo do lado de fora Eu acho que assim Todo papel social Que é direcionado Para jogos Como é o caso das Olimpíadas E da Copa do Mundo Eu acho que ele tem que ser extensivo E quando chegou o momento das Olimpíadas Eu percebi que ficamos de fora E tão perto O Parque Olímpico aqui do lado Aqui na Barra Perto ali de Curicica E a gente ficou praticamente isolado Dessas Olimpíadas